bora lá começando a live mais uma live especial aqui pra vocês nas coisas aqui da piscina da cama só eu mesmo né gente bora começar a live agora uma live especial como vocês gostam como vocês gostam desse jeitinho e vamos começar que hoje realmente com rádio aplaudindo a galera do lixo que está buscando eu tô colocando aqui o pronome para eu não me perder pra gente fazer a live direitinho com a luiz ea nossa pitu vem galera começa a entrar aí não é o momento da nossa conversa de fã certo quarentena com os fãs qual já coloquei o ícone lá agora é o momento de revival total a galera acima de 35 viveu esse momento a gente tem que falar idade não tem como ontem foi com a paca com a veiga foi muito legal só que tipo assim que que aconteceu o meu celular tá assim ó abarrotado tanto de whatsapp que o povo tá que manda coisa né e tanto de foto vídeo que eu ainda não consegui liberar de foto e vídeo mas o whatsapp eu já consegui liberar então acho que ontem deu bug bugou no meio da da live por causa do meu celular gente já não tá dando memória tem que ter mais tem que ter mais memória então olha vamos lá vamos conversar com a luiz eu tentei ensiná-la como faz e vamos lá e vai começar tá elegante podem preparar as perguntas e consegui consegui fazer você entrar na live você viu e eu que achei que nunca ia conseguir fazer isso porque eu não sou do instagram né eu eu sei postar fotos mas eu não sei eu não sei eu não domino esse aplicativo então eu morro de medo mas tô aqui viu como é que a idade idade é e deixa 40 46 o que a idade é a tu é mas não precisa falar isso para o povo não não é mas você falou fala a idade eu falei eu falei para o pessoal que acima de 35 esse momento o pessoal acima de 35 anos tá feliz a gente veio junto comigo aqui a gente conversando entendeu parece que que foi ontem né chica caraca como passa rápido muito rápido muito rápido gente e eu acho que uma das melhores coisas assim esse nosso reencontro né da gente poder tá se vendo se falando da gente ter se encontrado agora com essa loucura a gente tá distante mas a gente já tava doido para todo mundo se encontrar de novo e não conseguiu com certeza maravilhoso até porque vocês ficaram muito juntas mas eu eu fiquei 20 anos fora eu morei 20 anos fora do Brasil entre Alemanha Espanha Canadá e voltei para o Brasil uma loucura a pessoa é chique né gente não não sou mas é porque você tem a descendência alemã então explica aí para a galera como é que foi o teu processo você entrou como como é que você entrou conta aí para a galera que eu sei como você entrou conta aí que eu entrei para Xuxa eu estudava no Rio de Janeiro na escola alemã do Rio porque o meu pai alemão e aí a gente morava num um edifício na fonte da saudade e um belo dia tava um bafafá lá no no condomínio porque uma uma Xuxa tinha ido morar na cobertura do prédio eu não conhecia a Xuxa mas eu soube que ela ela era modelo na época e ela fazia é um programa de televisão na na manchete e aí porque o destino queria sim o papagaio da Xuxa o pai sumiu sumiu voou da casa dele e entrou na minha casa no primeiro andar olha que não era ela ela era cobertura né ela era cobertura e o papagaio podia ter voado podia ter ido para o mato porque tem um mato atrás do prédio mas o papagaio achou de entrar no meu no meu apartamento e aí eu vi subindo da escola indo para casa eu vi uma um papelzinho né dizendo da Xuxa falando que o papagaio dela tinha sumido se alguém visse por favor era para avisar do oitavo andar não sei o que e aí eu subi lá e falei olha para pessoa que perdeu o papagaio o papagaio tá lá na minha casa ele tá na minha na minha cozinha aí de noite já era eu acho que oito da noite oito oito e meia eu tomei banho botei pijama deitei na cama e daqui a pouco minha mãe entra e fala Luiza vem cá que aquela moça do papagaio tá aí para buscar o papagaio vai lá aí eu levantei desculpa tô fazendo sotaque da minha mãe porque minha mãe é pernambucana é baiana sabe que mistura ainda que deu gente um alemão com uma baiana sai Luiza e os seus irmãos são todos parecidos né mas só você é loura de olho claro não é que eu lembre sou loura de olho de olho azul é olhos azuis iluminantes mas meus irmãos não né meus irmãos não eu fui a mulher única que que saiu que tive tudo de especial assim na família eu ganhei olho azul eu fui loura hoje em dia eu sou uma loura meio falsificada mas é e também fui escolhida para ter para ter esclerose múltiplo tudo bem daqui a pouco a gente fala sobre isso não mas não tá tudo certo você está tudo certo tudo é porque você tá passando assim linda maravilhosa com astral você é muito forte nossa a gente já fala sobre isso mas vamos de passo a passo vai aí você encontrou aí aí encontrei não subir não ela veio na minha casa pegou o papagaio e aí era copa do mundo de 86 e a gente estava pintando a rua para copa do mundo e aí eu vi o carro da xuxa um carro preto entrando na na garagem na garagem aí eu alguém que tava comigo na rua falou e essa não é aquela moça que tem o programa de televisão eu falei ah peraí que eu vou lá não vou lá falar para ela que eu sou do papagaio aí entrei no elevador parou no na garagem ela entrou tava ela e a marlene aí a marlene olhou para mim e falou assim e você parece um pouquinho com a xuxa tem olho azul você quer trabalhar eu falei trabalhar como assim eu tô indo para a escola como como que você quer que eu trabalhe eu falei não no programa de televisão não sei o que assistente da xuxa é você já ouviu falar de paquita eu falei paquita nunca tinha ouvido esse nome na minha vida aí eu tinha acabado de estrear o programa né tinha não tava começando o programa tava começando vocês tinham começado a gravar e eu acho que eu entrei depois da primeira semana fazendo o teste que o meu a minha a minha roupa não tinha ficado pronta e aí eu sei e o sapato vermelho que eu usava porque eu não tinha bota era um sapato horroroso mas o melhor de tudo é que como eu tava pintando a rua eu tava suja eu tinha eu tinha o cabelo tava todo desarrumado na minha roupa eu tava com uma camisa polo do meu pai aí a marlene me chamou para trabalhar aí a xuxa olhou para ele falou você tá louca mentira mentira jura aí eu falei como assim né ela surgia desse jeito e foi daí que surgiu o nome de winky winky isso junto com a Andréia Veiga que não saia do banheiro quando a gente fazia show a gente fazia show e Andréia ficava no banheiro depois do show horas e eu às vezes adormecia na cama e quando ela vinha o rímel tava borrado todo preto aí começaram a me chamar de winky winky mas eu não sou porquinha eu não sou porquinha eu sou limpa sou cheirosa né é mesmo cheirosíssima mas eu lembro disso tudo eu lembro disso tudo que eu lembro uma vez que a gente foi no no quarto que a xuxa chamou a gente vai para o quarto todo mundo já tinha tomado banho você não tinha e você chegou mas aí a xuxa falou olhou para o seu pé eu acho que você gostava muito de andar descalça verdade não é aí você foi para o quarto e aí a xuxa viu tua sola de pé aí pronto pegou e a veiga começou a sacanear ela aí você mas você não sai do banheiro você não saia do banheiro para tomar banho e não sei é isso aí foi isso mesmo então gente eu não sou oink oink isso tudo é uma intenção é uma invenção não sou eu sou limpinha a sola do meu pé branquinha toda tudo ela é toda branquinha gente dá para perceber aí logo depois você já fez o teste aí você gostou porque assim a tua a tua acabou que eu nem fiz teste eu não você meio que já entrou também né e para aí eu não fiz teste eu já fui eu entrei e como tinha duas de vermelho resolveram que eu ia ser uma de vermelho de tinham duas de azul resolveram que eu tinha que ser a de vermelho mas eu não cheguei a fazer teste não tinha ninguém comigo sim não exatamente foi mais coisa de adaptação ali foi adaptação e eu e a roupa ficar pronta que demorou um tempo e você também sabe onde você estava indo né eu não contei para minha mãe eu não contei para minha mãe a minha mãe só porque eu saia do colégio e eu ia para o teatro fênix e falava para minha mãe independente né e eu falava e eu falava para ela umas seis horas sete horas eu devo estar em casa e aí dava seis horas eu falava eu falava para Marlene 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 eu tenho que ir para casa e eu ia embora e eu ia embora no começo aí quando a roupa ficou pronta a rede Globo ligou para minha casa e falou a senhora é a mãe da Louise a gente precisa que você vem aqui na rede Globo assinar um contrato aí pronto aí foi uma loucura na minha casa minha mãe gritava que coisa de contrato é essa que roupa é essa que você tá fazendo aí já era tarde demais né porque minha roupa já tinha ficado pronta você acha que você fosse fosse falar com a tua mãe ela não ia deixar e eu acho que era uma coisa que a gente não conhecia né não tinha isso não era sua pretensão né não nunca nunca para esse mundo não eu nunca pensei também nunca tinha pensado em ser atriz trabalhar em televisão eu quase não assisti televisão e aí começou essa loucura toda e eu eu tinha marcado numa agenda lembra que a gente usava agenda eu lembro com 13 cantos então as minhas eu joguei todas fora porque com essa coisa de de mudança que eu mudo daqui vou para lá e vou para lá e eu acabei me desfazendo de tudo mas eu lembro que eu tinha em uma agenda marcada não duas agendas que juntando a de 87 com a de 88 foram 200 shows que a gente fez caraca eu nunca parei para contar isso 200 shows que a gente fez pelo Brasil e máximo né é aí vira vira e mexe meu marido fala assim é menina tá acontecendo no que não sei o que naquela cascadinha eu falei já fui lá e fala cascadinha como é que você abre cascadinha eu já fui a gente fechou nessa cidade a gente já fechou e nós tem muitos lugares tem muitos lugares olha a galera mandando muitos beijos tá amando ver a gente pituxa chiquita pituxa chica estão perguntando se vai ter encontro com as faquitas esse ano é a jane de luna com certeza a gente já queria ter até se encontrado com certeza a gente ia se encontrar no seu aniversário é isso aí foi no primeiro ia ser super surpresa para galera mas a aluno tava muito bem no dia e acabou que a gente não se encontrou é e depois aconteceu eu tive que ir para São Paulo e quando eu voltei já começou essa loucura do Covid né sim foi isso mesmo foi isso mesmo aí você foi se proponente voltar então a gente marca aí começa essa coisa chata demais ó o nome era tá mandando beijo diretamente do Chile olha vendo a gente de lá ai que legal resumida e duas em duas em duas lindas a Marquise vive é o para e repara oficial que é o bolinho tá perguntando se o teu livro você escreveu um livro não foi isso sim eu tô eu escrevi muitas coisas no decorrer de 15 anos que é o tempo que é o tempo que eu morei fora o tempo desde que meu filho nasceu diagnóstico dessa coisa que eu tenho é eu escrevi muita muita coisa e agora eu tô trabalhando com uma uma ghostwriter que é uma pessoa uma ghostwriter é muito chica essa não eu acho que chama assim português também eles eles adaptaram ghostwriter é a pessoa é uma escritora ou uma jornalista que escreve o livro junto com você mas é o seu livro entendeu ela pega tudo aquilo exatamente o que ela é para o que é você que vai dizendo o que ela tem que escrever né eu eu dou para ela os meus 15 anos de horas criaturas de histórias de de altos e baixos e ela arruma tudo no formato de um livro e eu tô trabalhando nisso já tem um tempo e por isso que eu fiz uma 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 um financiamento coletivo mas o financiamento coletivo muito muito bacana não não deu o dinheiro necessário necessário para fazer mas o pessoal resolveu prolongar por mais dez meses uma coisa que ia acabar amanhã ia terminar amanhã e eles escreveram para mim falaram é por causa do convite vou mandar por causa do convite ótimo é o porquê não eu porquê não eu é o nome do meu livro porque na época que eu descobri que eu tava com essa doença esclerose múltipla para quem não sabe é as pessoas vinham para mim até fãs viravam para mim falavam mas porquê que isso vai acontecer logo com você você não pode ter isso e eu falava mas porquê porquê que eu não posso ter isso o que que me faz tão especial que que uma doença assim não vai me atingir não tem isso aí eu perguntei porquê não eu porquê que não acontece comigo aí virou o nome do livro mas eu eu espero que até o fim desse ano eu consiga lançar o livro se o livro vai conseguir pois é quanto que você precisa quanto que é o valor cento e vinte mil reais tá e aí você já arrecadou quanto acho que seis mil seis mil então galera ó depois eu vou pôr o link aqui quem puder tá aí abençoando a luiz e para a gente poder tá com esse trabalho porque eu tenho certeza que ali você tem você tá explanando tudo o que você pensa relacionado a esse acontecimento na sua vida e eu acho que vai ajudar vai ajudar muita gente claro e não é só para pessoas que têm doenças autoimunes eu acho que é um livro principalmente motivacional para pessoa olhar para mim falar porra como é que ela consegue fazer isso como é que ela ainda tá desse jeito porque ela não tá na cama e tá chorando não é é o dia a dia levantar e saber que a gente vai colocar um pé na frente do outro que vai dar tudo certo e o livro é sobre isso aí eu vou mandar o link para você manda que eu já tinha eu já tinha é colocado isso até o pessoal do paquitas mitos e lendas o Diego tinha feito direitinho se quiser a Diego com certeza deve estar vendo a gente faz de novo aí que eu coloco aqui e vamos falar mais sobre isso sabe porque você tem que ir colocando praticamente todo dia no o teu instagram é aberto para galera entrar é pronto então é luiz e w mf w m de melo f de franco arroba é luiz com u pronto luiz com u l u i s e w m f é o instagram é o arrobinha é o seu arroba aí do instagram então a galera pode seguir é ideal você colocar todo dia porque todo dia entram pessoas novas ah legal então tem gente que não fica sabendo de repente aquele horário a pessoa não viu então a internet a gente tem que ficar toda hora lembrando o povo entendi eles não eles não registram entendi a pessoa não pode te te ajudar mas daqui a dois três quatro dias pode te ajudar entendeu então não e é bacana tem muita história boa tem muita sabe quem tá aqui a michelle x sabe a michelle x que faz as roupas lindas da xuxa ah sei eu acho que já conheceu ela já acho que já que legal que a xuxa tá colocando o marcelinho desenha junto com ela que maravilha também tá mandando um beijo beijos beijos eu tô com 45 anos a iris viana falando assim que eu sou do tempo de paquita raiz nós somos paquita raiz paquita raiz eu adorei isso adorei eu já tô me vendo assim plantada sabe mas é plantada com as pernas de raiz é isso aí de bota as botas enfincando não é olha eles são demais eles colocam eles colocam cada nome ó deixa eu ver aqui ó a lvr blog pessoal tá perguntando em 88 você era mais alta a luizia era mais alta depois com a tatiana não quanto você depois não entendi essa pergunta direito mas tá falando que você era mais alta em 88 quanto você mede bom eu sempre menti né eu falava que era 1,68 depois passaram para 1,67 hoje em dia eu tenho 1,66 eu queria ser alta eu queria ser alta e na época que eu usava salto alto eu usava uns saltos assim olha maravilhoso ganhava mais 10 centímetros ganhava com certeza eu me achava é quase mas a xuxa só para botar a gente no nosso lugar ela em cima dos 1,77 que ela tem ela ainda bota um salto 15 sim mas você era mais alta mesmo o filho acende a luz para a mãe obrigada que bom que você veio aqui obrigada o que que acontece a gente eu tenho 1,60 eu acho que a Veiga também um pouquinho e a Catu acho que ela é um pouquinho mais alta que eu mas de nós quatro as primeiras você é a mais alta muito bem pelo menos alguma coisa se você tem 1,66 a realidade já é bom eu tenho 1,60 eu sempre queria tomar um pouquinho estou vendo aqui galera peraí vocês tem que fazer uma mega festa depois de tudo isso com certeza a gente vai fazer mandando beijo a galera de Campinas Martinha ai que graça beijo para todo mundo está falando que Sheila mandando beijo Bruno peraí onde que você nasceu? eu nasci em Salvador da Bahia ela é baiana eu sou baiana eu sou baiana minha mãe é pernambucana e meu pai é alemão é isso mesmo eu que confundi eu falei que sua mãe era baiana não você que é baiana eu sou baiana menina olha o branco dos meus olhos é dá para perceber não me deixa não é? porque que vocês vieram para o Rio? porque bom a história só para encurtar um pouquinho meu pai veio da Alemanha como um monge franciscano ele era frei ele ia virar padre e aí um belo dia os freis franciscanos estavam jogando futebol contra os rapazes da universidade que a minha mãe fazia e aí nesse jogo de futebol os dois começaram de papo e aí o papo ficou mais longo aí minha avó convidou os franciscanos para irem passar Natal na casa dela e ele acabou casando com a minha mãe só que a irmã dela casou com outro franciscano gente as brasileiras desvirtuaram os franciscanos pois é que coisa né pois é e aí ele trabalhava na Bahia ele trabalhava como fotógrafo e como guia de muitos turistas que vinham da Alemanha que vinham da Europa e aí um belo dia aquela firma de aviação alemã Lufthansa abriu uma filial no Rio de Janeiro e aí sabiam do meu pai e ele foi convidado para vir morar no Rio de Janeiro para trabalhar na Lufthansa que máximo e assim foi tá rodando aqui eu tô até olhando estão falando que você parece muito com a Letícia sempre linda eu fui a primeira Letícia parece comigo vocês olhem as fotos de Paquita a época que a Lelê fazia fazia teste para ser Paquita e a gente se parecia muito realmente a gente se parecia muito ela tinha que ser pitusta ela tinha que ser pitusta não tem jeito parecia demais adorei adorei muito legal minhas lindas como vocês lidavam com a fama naquela época tão menina quem tá perguntando é a Glória Scherlovski nome chique se dá vida aí Glória como é que você lidava assim ainda mais você que tipo assim você como entrou em algo que não era uma perspectiva eu eu já fazia propaganda eu já sabia da Xuxa que ela tinha um programa eu já gostava desse mundo assim você não né então como é que foi depois você lidar com isso tudo assim eu 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 curtia muito tudo mas eu eu ficava eu ficava meio envergonhada quando as pessoas iam pedir autógrafo eu acho que você se assustava né é e o que a pessoa vai fazer com autógrafo não é que você não queria exatamente você tipo assim não é porque né era uma coisa de timidez é totalmente eu era eu era muito tímida e era muito muito jovem eu comecei com 12 anos e saí do programa eu tinha 15 quando eu saí do programa eu tinha 15 então foi tudo muito mas aí é mas tinha o seu lado né que era tudo muito puro e muito inocente e eu lembro eu lembro como a gente era criança a gente tava fazendo um gravando um show da Xuxa quando o RPM veio cantar no programa você lembra quando o Paulo Ricardo foi lá cantar e eu fiquei enlouquecida porque o olhar 43 tava lá eu não consegui nem ficar no palco eu fiquei tão nervosa que eu não consegui gravar o programa você vê o programa todo eu não tô lá eu não tô lá morrendo de de vergonha apaixonada não tem o programa? tem existe o programa mentira eu vi no ar alguém me mandou isso é porque eu não guardo mas alguém me mandou eu falei cadê você no programa do RPM aí eu me lembrei você ficou na frente olhando eu fiquei eu fiquei eu fiquei mesmo é não e quando e quando o menudo veio lembra do menudo? foi demais também cara foi o Robin Rosa mas não tinha o Charlie não mas tinha o Robin Rosa e tinha e tinha o o bonitão o Rick Rick Martins é mas ele ainda era criança é todos eram todo mundo era criança a gente era criança o Rob já era o Rob bonito ah o Rob bonitão é parecia meio brasileiro ele né é tem aquela coisa meia meia latina né é eu acho que ele era ele foi bastante no programa depois com a carreira solo dele ele foi bastante ah mas aí eu tinha ido embora né é ah você já tinha ido embora eu tinha ido embora ele é muito ele é muito ele é muito perguntando aqui ó o Marcinho o Marcio Corrêa lá de Minas Gerais de Bombuí sim Luizy você e a Catu tiveram mesmo projeto de ter um programa na TVE não conta aí não TVE não chamava TV Rio e TV Rio era uma emissora brasileira era uma emissora carioca e convidaram a gente para fazer o programa e como é na época de Paquita eu repeti de ano porque a gente fazia muita gravação a gente viajava muito e aí eu fiquei meio relapsa com os estudos e repeti de ano estava andando para repetir a segunda vez aí eu falei quer saber vamos sair eu vou sair do programa Catu ela falou vamos sair do programa e a gente resolveu sair do programa e fazer esse programinha esse programinha na TV Rio porque a gente podia marcar o nosso horário de trabalho não era uma coisa tão intensa entendeu e aí a gente fez isso durante quase um ano eu acho e aí o programa foi foi bem bacana foi divertido mas acabou também e eu fui cuidando dos estudos porque realmente eu acabei repetindo de ano de novo e aí repeti de ano duas vezes minha mãe meu pai meu pai que é alemão ele falou para mim olha você como é que ele falava fala em alemão como é que ele fala não ele falava assim ele tem um sotaque né ele falava assim você ser burra com 15 anos todo mundo rindo você burra com 35 ninguém mais ri aí eu falei quer saber vou parar com isso vou parar tudo vou terminar a escola e por isso que eu parei tudo terminei o colégio ainda fiz vestibular aqui no Rio de Janeiro e aí em outubro vestibular eu tinha feito para começar em fevereiro né eu passei no vestibular eu resolvi em outubro ir embora para a Alemanha ah foi nessa época já novíssima com 18 anos 18 anos eu fui embora e ainda quanto mais eu não fui morar com a minha família na Alemanha eu fui visitar uma amiga minha que morava comigo naquele edifício na fonte da saudade e ela morava com as freiras não convém eu fui morar com as freiras durante 3 meses porque as freiras alugavam quartos para estudantes entendi aí eu morei com as freiras em Munique na Alemanha durante 3 meses e você você já tinha nacionalidade né seu pai eu tinha porque meu pai é alemão meu pai é alemão e aí eu tinha nacionalidade e aí 3 meses eu morei lá e depois eu eu fui para a vida você sempre foi muito desbravador eu acho assim eu te vejo muito dessa forma você nunca teve nada que te prendia tipo vou fazer e pá você ia e fazia é verdade você sempre foi muito desse jeito eu sempre admirei muito por causa disso porque você sempre foi independente você sempre foi independente e eu não né eu já assumo eu era mais tipo aquela coisa de filha de mamãe mesmo ficava uma coisa meio assim e tal mas eu assim eu acho eu sempre achei o máximo desse jeito sabe porque você foi conquistar a tua vida né eu fui conquistar a minha vida mas e foi muito bom porque eu conquistei muita coisa mas eu acho que eu coloquei muita pressão em cima de mim porque eu tinha que falar o alemão perfeito eu tinha que entrar na escola de teatro eu tinha que conseguir trabalhar na televisão alemã eu tinha que muita coisa e aí uma hora pipocou uma hora foi muito estresse para minha cabeça que coisa né é muita você é muito autocrítica né é e não precisa tem que ser mais leve mesmo olha o pessoal espera israel.cassol ah ela já falou porque que ela saiu do show já respondeu é porque aqui vem meio atrasado para mim ai meu Deus sabe o que eu estou pedindo para contar como é que eles sabem disso a história do perfume que eu quebrei seu lembra foi a morte foi a morte foi a morte mas tudo bem ai Chica foi em Araruama foi em Araruama foi em Araruama não foi não foi foi Azarro foi Azarroa mas eu achava que tinha sido é mas eu achava que tinha sido no nosso camarim e será que foi de outro eu acho que foi no de Araruama que é lá na minha casa né que a gente foi para lá para ficar e ai a gente foi arrumar a cama quando pegou o negócio pá e o cheiro ficou dominou fechado e quebrou-se de quatro centímetros tipo o tamanho do meu rosto era uma coisa não porque nós todas usávamos Azarroa porque Xuxa usava Azarroa é mas alguém usa ainda? alguém usa isso? ninguém né? mas é bom eu gosto de vez em quando é porque o meu acabou mas quando eu sinto muita saudade da nossa época ai eu tomo um banho boto um Azarroa e falo ai que conforto mentira que fácil mas isso eu fazia na Alemanha isso eu fazia no Canadá aonde eu morava esse era o meu pedacinho sabe? era botar Azarroa e eu sentia o cheiro da gente no programa é muito mole é porque faz o Paz Remeter né é uma época muito boa mesmo não é? o Diego do Paquitas Mitos e Lendas está pedindo aqui para te mandar um beijo que ele está falando que ele te adora de paixão ai que delícia um beijo eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito ai em relação ao teu livro como quem puder e eu vou ajudar também para a gente poder estar falando não e é legal porque tem umas histórias muito curiosas assim eu imagino vou contar só uma quando a gente descobre que tem uma doença assim todo mundo sabe de algum tratamento que tem a cura e a cura não existe não tem cura para isso mas tem uma coisa que você pode hoje em dia né eu posso monitorar e eu posso viver para sempre assim fazendo uma infusão a cada seis meses e estou super bem eu estava andando hoje aqui dentro de casa meu marido falou para mim você está vendo como você está andando? eu falei por que? parece que você nunca teve nada só falta pular assim você está falando muito bem você está gesticulando cara é bom né? você está muito bem eu lembro que teve uma vez que você estava falando meia lenta uma vez que a gente se encontrou devagar né? é mas porque essa doença ataca ela ataca ela ataca a fala também né? mas hoje em dia está está super bom mas aí deixa eu contar de um tratamento meu pai meu pai falou para mim olha eu estou conversando com um homem que cuida cuida de pessoas com doenças autoimunes e nesse caso é artrite uma artrose não acho que é artrite e eu acho que você tem que ir lá comigo vamos fazer esse tratamento falei tá bom pai vamos lá sabe qual foi o tratamento? picadas de abelhas então e aí o médico que faz esse tratamento pega a abelha de dentro da caixa com uma pinça e enfia aqui enfia aqui e bota aqui então em dois dias foram 133 picadas de abelha menina tu deve ter que ficar toda empipocada não eu fiquei e aí eles falavam assim você vai ver isso vai melhorar eu falei vocês são loucos o que está acontecendo moendo até na alma não e a anestesia da abelha me deixava toda lerda né? então eu não sentia nada claro a pessoa fica porque o corpo vai meio que ele solta né? é uma defesa e você vai meio que amortecendo é não existe 150 picadas 133 só que eu fiz isso cada dia era uma vez por semana só que aí você faz você faz 40 e depois de uma semana você volta e faz mais 30 depois faz não sei o que eu lembro que até pra Minas Gerais eu fui fazer essa coisa das abelhas e aí depois eu desistia e aí adiantou alguma coisa? adiantou nada claro que não claro que não mas a pessoa tá falando toma injeção na testa que você vai ficar boa você toma injeção não vai não vai nada já tá lá tipo já tô aqui né? pois é e deixa eu te perguntar outra coisa é hoje qual é o medicamento que você tem que usar? hoje durante o dia assim durante os dias eu não tomo nada eu faço uma infusão a cada seis meses aí eu vou pro hospital só vou pro hospital fico entre 5 a 7 horas a infusão entrando na minha veia depois eu saio e fico tranquilésima por seis meses por um semestre e aí o remédio chama chama é o remédio tá tudo na internet gente vai lá pra fazer remédio mas tem que ir pro hospital tem que ir pro hospital tem que terminar e fazer todo o processo sim você não pode fazer em casa não esse eu não posso esse eu tenho que fazer em casa mas assim eu fazia em São Paulo eu fiz três aplicações em São Paulo e esse ano foi a primeira vez que eu fiz uma aplicação aqui no Rio falei quer saber ir pra São Paulo é tão complicado vamos ver se eu consigo fazer isso aqui no Rio e achei um hospital aqui do lado da minha casa na Barra da Tijuca que faz aí eu fiz e ótimo isso meu celular tá começando a querer dar bateria pô vai ter um treco se hoje acontece alguma coisa com meu celular peraí deixa eu botar aqui eu sou daquelas né gente que bota pronto tá tudo certo já pronto é o que bateria isso? é né ah não o celular já tá pedindo arreco vou te falar a gente mexe tanto com esse trem não mas ainda temos 20 minutos de live vamos que o papo tá ótimo a galera tá amando eu também tô amando te ver pelo menos assim meio que de longe mas a gente tá se vendo sabe deixa eu ver se eu consigo achar desculpa se eu não falar o teu nome mas a pessoa perguntou aqui por exemplo a Claudinha Rodrigues tá com o mesmo com a esclerose também é isso e vocês já se falaram? nos falamos nos falamos nos falamos eu acho que uns 10 anos atrás ó ou 12 anos atrás e e a Cláudia faz um tratamento em São Paulo mas ela ela faz uma coisa eu acho existem vários tipos de esclerose múltipla é isso que eu ia falar existem níveis existem existem não são tipos assim a minha esclerose a esclerose múltipla que eu tenho ela era remitente recorrente que é uma coisa que você tem um surto e depois ele some durante meses depois tem outro surto só que eu já tô com essa doença diagnosticada há 15 anos e quando e agora eu tô numa que eu não tenho mais surtos então ela chama esclerose múltipla secundária progressiva que tá na segunda fase mas é uma fase controlada entendeu quando eu ouvi secundária progressiva eu falei pronto vou parar em cadeira de rodas mas não é nada disso tudo bem é ó tem uma pessoa aqui que tá lá na Alemanha pedindo beijo ó rosangelac.cunha mora na Argentina também desculpa mas pulou aqui muita gente vindo falar perguntar Luísa sua mãe chegou a morar em Recife o Alberto tá perguntando ela ela morou ela morou em Recife até quando quando ela foi pra Bahia até os 23 anos e hoje em dia ela já tá no Brasil no Rio de Janeiro uns 40 e 44 anos eu acho porque minha irmã já nasceu aqui minha irmã vai fazer 43 agora então ela tá aqui é ela já deve tá aqui uns 44 anos mas eu tenho família em Recife a família da minha mãe toda e olha que coisa engraçada minha mãe tem 3 irmãs então pernambucanas são 4 mulheres e as 4 casaram com alemães gente que louco muito doido e as as minhas primas são como eu todas falam alemão todas falam português muitas moraram na Alemanha hoje em dia tem primo dessa desse dessa turma de primos o pessoal como todo mundo morou na Europa muito tempo eu tenho gente morando na Suíça na Suécia em Washington na Alemanha é espalhado pelo mundo e é uma delícia porque quando a gente está de férias a gente vai visitar essas pessoas sempre eu venho sempre eu venho isso é muito legal é uma delícia o ssamuel ss87 eu tô falando os arrobas aqui porque tem uns que são complicados né eu tô falando ele perguntou assim Luiza você pensou em voltar ou recebeu algum convite da Marlene para voltar a ser paquita ai não eu nunca eu nunca eu nunca pensei em voltar eu nunca pensei porque eu queria estudar eu queria estudar o alemão bem que eu já falava mas não falava tão bem e eu queria muito estudar os os autores entendeu eu queria saber quem era Shakespeare queria saber quem era Schiller quem era Goethe e eu fiz essa eu me formei em artes cênicas na Alemanha e em arte em arte eu tinha aulas de arte também para você saber a história da arte mundial que coisa linda é então é porque entendi super o seu posicionamento ah peraí o pessoal está perguntando aqui bom Alessandra Alessandra Sodré08 está perguntando o seguinte Luiza e Chica ontem com a Veiga a gente já falou sobre isso mas é legal ouvir sua opinião também Luciana Vendomini sobre Luciana Vendomini o que você tem a dizer? eu tenho a dizer que ela fez teste para a Paquita ela inclusive foi fez um show com a gente não é Chica? foi ela ficou porque você fazia parte do teste né? ela fazia parte do teste ela ficou no teu quarto no meu quarto no meu né? você ficava com a Veiga? ah eu ficava com a Veiga ela ficou no teu quarto isso mesmo e aí gente a loucura pois é e a loucura da Luciana é que ela nunca foi Paquita ela fez teste mas nunca foi Paquita e quando ela só tinha eu de vermelho quando ela posou para Playboy vestida de vermelho eu tive minha família inteira do Pernambuco me telefonando mas por que que você foi fazer Playboy? você não é menina de fazer Playboy? e eu falava gente não sou eu não sou eu viram tudo né? porque eu imagina naquela época eu não tinha esse acesso de internet nada como é que a gente ia se explicar no entanto que a gente não pôde explicar nem nada né? pois é mas a gente ficou muito irritada com essa história tu lembra disso? lembro eu lembro perfeito da gente saindo do carro que eu acho que a gente tava com a chute com a Marlene de ainda em algum lugar tava eu você a Veiga e a Catu já tava com a gente e a gente reclamando dessa história lembro mas é porque assim ela queria ela não sei se foi sonho dela que ela não realizou aí ela achou por bem de posar e ela é linda super talentosa ela é linda mas não precisava na realidade porque ela é maravilhosa ela poderia ter feito sem ter usado pois é e isso nos incomodou muito né? é muito incomodou muito e na época só tinha eu de farda e depois a Catu entrou sim só você que era farda vermelha só eu que era farda vermelha e ficou assim mas de repente não foi nem a Luciana é mas de repente foi até alguém que tava produzindo a foto que achou uma ideia bacana botar ela de paqueta vermelha é claro né? chamou atenção né? é mas enfim gente isso já tem tanto tempo o pessoal tá perguntando aqui o que que você fazia no detalhe da gravação eu comia muito eu 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 ficava conversando eu adorava você ficava muito com a galera da produção com a produção com o Guto você quase não ficava no camarim é tinha o Guto tinha a Leda a Leda o Guilherme o Tamatinha é isso aí Eliane o Gouveia Gouveia Eliane a a mãe da Amanda Eliane Eliane pois é a equipe técnica que eu adorava a Angel Angel e o Tony o Tony sabe que o Tony faleceu eu sei eu sei ele faleceu com um infarto e a gente nossa ela ficava muito ali eu lembro disso mas eu ia sempre comer um lanchinho que a pessoa tinha fome aí depois eu pensava fase de crescimento fase de crescimento ai gente muito bom cadê peraí deixa eu ver aqui quantos programas eram gravados por dia Luzet eram cinco Luzet Luzet Fernandes eram cinco programas e depois passou para três é porque ficava pesado às vezes a gente saia duas horas da manhã e aí tinha que ir para a escola por isso que tu acabava faltando essa coisa pois é e aí mas hoje em dia isso não existe mais né ou seja não agora já nem pode tem horário para tudo para a equipe toda esse negócio todo deixa eu ver aqui a galera está perguntando nossa galera de Londres de Portugal aqui Rengueiro 7373 lá da Argentina nossa gente aqui está passando muito rápido me perdoem Luiza tomava bronca está perguntando da Marlene Felipe Serone que está perguntando mas todo mundo tomava todo mundo tomava bronca isso não existe não tomava quem não tomava quem não tomava eu tomei e tomei muita e eu me lembro que teve uma bronca essa eu vou contar essa bronca é boa que parece que é uma mão vermelha que era eu no caso né foi filmada botando uma criança para trás e a Marlene apertou no na suíte de dentro da suíte ela apertou só pegou a mão assim né só pegou a mão e ela gritava bituxa agora você entra aqui vem para a suíte e eu sem saber o que que era entrei na suíte ela me escurembou de um jeito que eu lembro que ali mesmo eu tirei a roupa de paqueta joguei em cima da mesa e fui embora lembra lembro eu fui embora eu falei meu pai eu acho que se eu eu super entendo a Marlene eu acho que hoje nós todas entendemos eu acho né ela tinha muita coisa na cabeça ela tinha que ela tinha que cuidar de um exército era uma mulher então tinha que ter muito pulso só que ela não media palavras pois é e eu com meus eu acho que criança criança eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos e ela falou comigo de um jeito que eu falei não não aí eu tirei a roupa botei em cima e fui embora e saí do programa por duas semanas e aí foi o Natal de 87 88 que a Marlene foi com a Xuxa lá na minha casa e pediu para eu voltar e eu voltei eu lembro lembro disso tudo claro você não podia sair dessa forma porque pô é foi brincadeira mesmo bom vamos ver quem mais ah já falou o apelido já contou está perguntando se nós somos amigas da Catuxa Catuxa Catu porque a Catuxa a Catu é até tu hoje né e a Catuxa virou a Ju mas nós somos amigas de todas assim se fala eu já expliquei para eles que a gente tem alguns grupos não tem tem um grupo denominado as veias que eu não sei quem foi que botou esse nome ah foi a Veiga né foi a Veiga porque ela quis puxar a gente e ela ontem falando não fui eu não sei ela falou então foi ela 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 por ser mais velha de nós ela quis trazer todo mundo pro lado dela veia sozinha não sei ou não é aquela é aquela ela tem que botar tanto que é velha aí tem o grupo que somos nós a primeira geração com a segunda geração e tem o outro grupo que são todos em paqueta ah tem esse grupo que eu saí que saí eu saí desse grupo que fica muita coisa pra mim mas a Xuxa tá em todos que? a Xuxa tá em todos tá e ela não sai de forma alguma não mas é ótimo porque ela tem relação com todo mundo ela trabalhou tanto com as velhas como com a segunda geração terceira geração vem cá essas do zodíaco estão na gente também? estão nesse grupo de paquitas? não mas elas não são paquitas elas são garotas do zodíaco ah entendi tá vendo essa fase eu não peguei eu não morava aqui eu não sei não mas eu também não peguei assim eu via muito pouco eu sei que teve então assim não adianta existe essa diferença né por exemplo as paquitas existem as garotas do zodíaco existiam os paquitos aí existiam os garotos do zodíaco acho que é isso né gente eu não sei nem se eu tô falando errado mas existiu isso entendeu? ó ó peraí ó meu marido que tava aqui caminhando vem cá ó rapidinho tá bem Cesario dá oi pra nossa galera e aí tudo bem? tudo bem essa aqui é minha irmã Silvia ó olha oi gente olha como é boa a internet né? não e a minha cunhada mora na Itália vem cá Marca vem pra cá e como é que ela tá lá? ela tá isolada em casa já tem um mês ai senhor ela não consegue nem um médico pra ir visitá-la e ela tá proibida de sair de casa complicado mas tudo bem tudo vai passar Luiza você chegou a fazer o pessoal tá perguntando aqui só que eu não registrei quem e deixa eu ver o nosso tempo de live temos mais sete minutos pra conversar você chegou a fazer parte do coro? de algum coro? do coro do primeiro, segundo e terceiro do LP pronto ela fez viu? a galera tá perguntando aqui ela fez nossa era uma delícia quando a gente ia pra som livre era muito bom que delícia é verdade era muito, muito bom era muito bom gente a gente ficava no estúdio o clima do estúdio é gostoso ó o pessoal do Peru também tá aqui com a gente mandando beijo tô só falando Paquita é só vocês as verdadeiras Paquita Raiz Paquita Raiz gostei adorei isso também gostei fala da relação o Rodrigo Caldas privado tá perguntando fala da relação da sua relação, Luiza com as Paquitas mais novas assim eu acho que quando eu tinha 15 anos eu era um pouquinho que vergonha que vergonha mas eu acho que eu esnobava um pouquinho assim eu não gostava eu não gostava eu não gostava das mais novas assim não dava atenção não não dava atenção não respondia as perguntas eu era eu era meio meio marrenta assim mas marrenta eu já nasci marrenta mas depois a gente ficou amigas eu amo a Tatiana eu adoro a Letícia eu gosto muito da Priscila da Roberta é quem mais Tati Priscila Roberta essas meninas Tati Priscila Roberta Kátia Kátia e Ana Paula né que teve todo o processo aí que a gente até ontem a gente falou na live com a Veiga que a gente tem que orar por ela né porque realmente ela deu um susto em todo mundo enganou todo mundo como enganou a gente só ficou sabendo do vídeo dela lá através do que todo mundo ficou sabendo no mesmo momento todo mundo ficou sabendo foi o momento que a gente soube então é verdade mas é mas a gente tá orando assim por ela né é isso aí é mandar paz e luz pra essa pessoa poder se achar poder se achar é isso mesmo amém né Pitú tá acabando o nosso horário eu amei conversar com você eu tenho certeza que a galera aqui amou também e você deixa eu te dar óculos um pouquinho né tira é porque você consegue enxergar eu ó eu eu também tô tirando mas tá tudo embatado eu também não enxergo nada gente é porque as veias são veias as veias são veias de verdade é de leitura o meu é de leitura assim é pra perto mesmo pra longe assim eu enxergo lindamente agora pra perto dançou obrigada eu te amo você é uma irmãzona eu te amo também adorei muito adorei tenho certeza que a galera gostou e ó vamos passar o link do teu livro pra galera poder ajudar e pra gente poder te dar uma força nisso que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente deixa um recado aí pra galera então tá então muito obrigada a todos vocês e se vocês estiverem interessados se conhecer alguém que precisa de um de um que precisa de um de uma coisa motivacional o meu livro é supimpa porque eu acho que tudo tem um porquê nessa vida e se aconteceu comigo eu tenho que aprender e saber porquê que isso aconteceu comigo e tirar o melhor disso e vai ser legal a Chica vai postar aqui o link pra vocês tá bom vou postar aí coloca o seu o Instagram da Louise é Louise L U olha eu tentando fazer L U I S E S E aí e o W é assim será W M F ela sabe viu pronto esse é o lista dela vocês podem começar a segui-la ela ela é um pouco reservada ela não posta muita coisa mas com certeza fala com todo mundo também né fala fala com todo mundo e eu tô ficando melhor nisso gente eu tô aprendendo a Chica é coisa da faixetária é né é né e ó todo dia postando no teu stories o o flyerzinho do teu livro com o link maravilha todo dia não esquece tá bom vou começar hoje beijo obrigada beijo galera muito obrigada um beijo valeu até daqui a pouco beijo até já ai uma linda tenho certeza que vocês gostaram muito 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 bom logo logo eu venho com mais surpresas tá bom foi um sucesso vocês são os lindos e hoje a nossa live André Sorvetão com os fãs vai ser às oito e meia que ganhou disparada tá bom então vamos mudar o horário para oito e meia da noite perfeito eu volto já já oito e meia então é a live mudou de horário oito e meia ela já e ela não era ela não era ela é